Coletâneas do Além Ridículo Silêncio Há muitas espécies de provação para a dignidade pessoal e numerosos gêneros de defesa. Há feridas que atingem a honorabilidade de família, golpes que vibram sobre a realização individual, calúnias que envolvem o nome, acusações gratuitas, comentários desairosos à reputação, análises mentirosas de situações respeitáveis e escândalos do ridículo. Na maioria das experiências dessa natureza, o ruído é justo e a retificação adequada. Nas contrariedades familiares, é fácil estabelecer programas novos e corrigir normas de conduta. Na perseguição ao trabalho honroso, basta recorrer aos frutos substanciosos e ricos da obra realizada. Na calúnia, socorre-se o homem reto do esclarecimento natural. Nas acusações gratuitas, a verdade simples responde pelos acusados aos perseguidores cruéis. Nos falatórios da rua, a realidade modifica a opinião popular. No jogo das aparências com que se procura envenenar as situações dignas, não é difícil demonstrar a nobreza dos fatos, focalizando outros prismas. Para isso, há um exercício de servidores da justiça do mundo que, com rapidez ou lentidão, atende a reclamações e mobiliza providências compatíveis com os acontecimentos mais estranhos. Mas, autoridade alguma da Terra garante facilidades à defesa contra os escândalos do ridículo. Para suportar dignamente esse gênero de provação, somente Jesus oferece o padrão necessário. A reação não serve. O protesto complica. Transforma-se a reclamação em escândalo novo. Converte-se o rumor em incêndio de consequências imprevisíveis. A criatura bem-intencionada, sob a perseguição do ridículo, não tem outro recurso se não recordar o Cristo. Incompreendido pelas autoridades de seu tempo, ironizado pelos ignorantes e injuriado pela multidão, compreendendo que todo homem responderá pelos seus atos a Deus, no tribunal do foro íntimo, e que a mais alta defesa contra o sarcasmo do mundo é o silêncio da perfeita confiança no divino poder. Incompreendido pelas autoridades de seu tempo,